Como é que te sentes quando usas? Como que te sento? Me sento do jeito que eu me sento normalmente Tu eras Tu Taza 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 Tu eras Que dama deste bandeira Nem parece que vieste dame a cuspela Que tinha tanto sangue tipo a trilha novela Agora tá Prefiro novela Tinhas um dama ou tutu Dixo lavas bue de kumbu Para gastar com outro Mas um dia os mambus deram boom Eu tinha uma gata linda por fora Mas que por dentro era chimpanzê Todos pensavam que eu tava bem Mas eu era Chico Hoje sou Z Tinha um bã de truque Agora vençou Taza vem poeira Tinha um bã de truque Agora vençou Taza vem poeira Taza 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 vem poeira Taza 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 Na da pinza, 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 sing na da prafazê Dio em bode truque, agora ve so, taza ve puer a ti Dio em bode truque, agora ve so, taza ve puer a ti Taza, 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 taza ve puer a ti Taza, 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 taza ve puer a ti Andre, dio em bode truque, agora ve so, tanda, taza, taza Taza, 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 taza Mi evo não tem uma filosofia Minha avó me disse que a belezza nao combination Com intelecto Pessoa muito bonita Deve ser feia por dentro